Você sabia que você pode ganhar um bom dinheiro com suas cédulas ou moedas em circulação? Olha que interessante! Isso só acontece dentro da numismática. Nós temos algumas moedas e cédulas que quando sai de circulação normal e ela entra para dentro da numismática, você pode fazer um bom dinheiro em negociações ou integrar um item especial à sua coleção. E aqui é uma das cédulas diferenciadas da nossa numismática. Nós estamos falando da CJ de Henrique de Campos Mereles. O que ela tem de especial é a sua tiragem. Hoje, foram confeccionadas apenas 294 mil cédulas. Pessoal, para você entender a força dessa cédula, você precisa entender que a nossa moeda mais aliosa vem da família do Real, que trabalha nos alunos de R$ 250,00 em MDC a R$ 1.300,00 no estado genuíno Flor de Cume, que é essa peça daqui, a famosa moeda DH dos Direitos Humanos. Essa peça só tem 600 mil moedas confeccionadas. E essa cédula daqui, 294 mil. E as cédulas têm tendência de quê? De ser recolhidas ao passar do tempo, se tornando cada vez mais escassa em circulação normal. E dentro da numismática, se agregando cada vez mais alunos. Vamos ao catálogo. A nossa CJ, tiragem 294 mil. Sua classificação R1. Sugestão de catálogo de R$ 250,00 a R$ 750,00. Qual é a dica que eu tenho para vocês? Está chegando agora dentro da numismática. Novos colecionadores. Aprenda a identificar os detalhes diferenciados. Tiragem baixa, erros de cunhagem e de confecção. E entra para dentro da numismática. Digitando aí na sua internet. Grupos de numismática e colecionadores de moedas e cédulas. Vocês que chegou aqui pela primeira vez e não me conhece, prazer, o Eliton Henrique do canal O Eliton Novos Colecionadores. Estamos aqui para agregar conhecimento. Venha fazer parte da nossa família, inscrevendo o canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. E não esqueçam de praticar os três C's, comentando, curtindo e compartilhando. E vamos que vamos pra cima juntos. Atravessar fronteiras. Saúde, paz e muita esperança. Saúde, paz e muita esperança.